Olá, boa noite. Boa noite. No terceiro dia da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida, os bispos fizeram um balanço das discussões e atividades iniciadas na última quarta-feira. Eles também se preparam para a semana que vem, quando irão escolher os nomes que vão compor a nova direção da conferência, como a eleição do presidente. Nós vamos à capital mariana do Brasil, onde está Fernanda Ribeiro, que traz ao vivo as informações dos assuntos que marcaram o dia do episcopado. Boa noite, Fernanda. Boa noite para vocês, muito boa noite para você em casa. Esses três dias foram repletos mesmo de atividades aqui para os bispos. Agora mesmo, a gente acompanha aqui de dentro da plenária o encerramento da sessão solene, em homenagem aos 50 anos do Conselho Vaticano II. No final de semana, será um pouco mais tranquilo. Os bispos participarão do tradicional retiro de oração. Para então, na segunda-feira, iniciar o processo de eleição do novo presidente da CNBB. Você em casa tem imagem ao vivo aqui de uma das urnas utilizadas nesse processo eleitoral, que durará praticamente a semana toda. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dom Dimas, que vai nos receber. Dom Dimas, muito obrigada desde já. Qual a expectativa para a próxima semana? Boa noite. Bom, essa assembleia está bastante densa de decisões, mas certamente um momento que sempre gera alguma expectativa a mais é o processo eleitoral. É bom que os nossos espectadores saibam que as eleições na CNBB têm um cunho muito diferente daquele que se vê no processo político. Em primeiro lugar, que não existem chapas. A assembleia, durante a primeira semana, aprova as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Nós votamos as diretrizes hoje. Ou seja, primeiro se vota o programa de governo e depois se escolhe quem serão as pessoas que vão desempenhar ou realizar aquele programa de governo. Então, na segunda-feira, nós devemos começar o processo eleitoral justamente elegendo o presidente e, logo em seguida, o vice-presidente, secretário e os presidentes das 12 comissões. Além disso, se elegerão os representantes para o sínodo e o delegado da CNBB, Núcelá. Quais os critérios? Existe, assim, um critério de escolha, principalmente do presidente da CNBB? O presidente é um homem que deve ter condições de articular todos os trabalhos, mas também de falar em nome do episcopado brasileiro. Deve ser uma pessoa de boa liderança e os regionais costumam se reunir para poder indicar nomes. O mais complicado, na realidade, é saber os nomes para as comissões, porque eu tenho que saber qual dos bispos, por exemplo, é mais chegado na catequese, na missiologia, na comunicação, na juventude. E a figura-chave do secretário-geral, que tem que ser de dedicação exclusiva.